Música Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão É com a proteção de Deus Com o amor de Jesus Cristo, o homem de Nazaré Com as bênçãos dele, do querido Santo Antônio de Santana Galvão Nosso Frei Galvão Que iniciamos Querido Padre Armênio Nogueira e eu, Cláudio Fontana, devoto de Frei Galvão Iniciamos mais estes 15 minutos de amor e devoção a ele E ao iniciarmos este momento de fé Padre Armênio Nogueira acende a vela de Frei Galvão Então vamos olhar a imagem do nosso primeiro santo brasileiro e juntos rezar sua oração Santíssima Trindade, Pai Filho e Espírito Santo Eu vos adoro, louvo e vos dou graças Pelos benefícios que me fizestes Peço-vos por tudo que fez e sofreu O nosso Santo Antônio de Santana Galvão Que aumenteis em minha fé A esperança e a caridade E vos dignês conceder-me a graça Que ardentemente necessito Amém Vamos conhecer mais uma graça que nos chega De um devoto, devota de Frei Galvão É Padre Armênio, vamos conhecer mais uma cartinha De alguém que acreditou Que Santo Antônio de Santana Galvão Ia interceder junto a Jesus Para que essa pessoa alcançasse uma graça Pediu a novena, pediu as pílulas As irmãzinhas do Mosteiro da Luz Foi atendido Pediu a intercessão de Frei Galvão E Jesus atendeu sua causa E eu vou ler aqui agora A carta que você escreveu para Frei Galvão E essa cartinha vem lá da cidade de Presidente Juscelino Em Minas Gerais E eu sempre pergunto ao Padre Armênio Padre Armênio O senhor conhece essa cidade, Presidente Juscelino? Não, essa cidade não Conheço algumas cidades de Minas, mas essa não Minas Gerais Maravilhosa Minas Gerais Do queijinho mineiro Isso O senhor gosta do queijinho mineiro? Mais justo Padre Armênio, que felicidade Apenas para descontrair um pouco No início dessa cartinha Que vem lá da cidade de Minas Presidente Juscelino É o nome dessa cidade Foi escrito pela senhora Elza Maria Pereira Rocha Moradora Padre Armênio Na rua 1º de Maio Número tal No bairro Cerrado E começa dizendo assim Ilustríssimo senhor Cláudio Fontana Inicio a minha carta Com fraterno abraço para o senhor E peço a bênção Ao Padre Armênio Que Deus te abençoe então Você e tua família Amém O nome dela é Elza Maria Pereira Ela diz assim Quero parabenizar a outra fama Na pessoa do senhor Cida e Oliveira Pela belíssima programação Destinada à família brasileira É de uma TV destas que nós estávamos precisando Agora nós podemos sentar e assistir o dia inteiro a TV Sem receio de sermos surpreendidos Com programas que nos deixam constrangidos diante das pessoas Que Deus continue iluminando o caminho de todos vocês E desta televisão nova Aproveitando Eu quero fazer uns pedidos ao Frei Galvão Que ele interceda junto a Deus por mim e por minha família Eu tenho um problema de bronquite aguda Crônica E eu tive uma crise bem forte Que me levou ao médico Estou tomando muitos remédios Eu estava deitada em frente à TV Quando começou o programa dos senhores devotos de Frei Galvão Eu assisti toda a programação com muita fé Com muita fé Ela diz aqui E pedi a Frei Galvão Que intercedesse junto a Deus por mim E ao terminar Eu resolvi escrever-lhes Pedindo que me enviem a oração e as pílulas de Frei Galvão E eu tenho certeza que pela intercessão de Frei Galvão junto a Deus Eu ficarei curada Ela diz assim Eu tenho certeza que ficarei curada Peço também pela minha família E em especial pela minha mamãe Que está com 84 anos de idade E vem enfrentando problemas com dois filhos Que estão no alcoolismo e nas drogas Em sua casa Eu quero propagar a minha devoção a Frei Galvão Por onde eu passar Quero também adquirir a sua imagem Para que eu possa voltar meus olhares Muitas vezes a ele A Frei Galvão Estou ansiosa Aguardando a resposta das senhoras e irmãzinhas Segue o envelope selado de acordo com as orientações recebidas por vocês Recebam meu abraço Meu abraço fraterno Meu nome é Elza Maria Pereira Rocha Daqui da cidade de Presidente Juscelino Em Minas Gerais Viva Frei Galvão Viva Frei Galvão Acredito que a senhora já deve ter recebido As pílulas A oração E vamos rezar Para que a sua mamãe consiga essa graça Desses dois filhos que estão com o alcoolismo Que é uma doença Terrível Que acaba com a família Que acaba com o ser humano Mas que a gente possa pedir a intercessão de Frei Galvão Que ele também olhe por esses dois irmãos seus Filhos de sua mãe E que eles possam voltar a ser pessoas Dignas, homens honrados E que largue esse vício da bebida Padre Armênio São milhares, milhões de mães espalhadas por esse Brasil Pedindo a Jesus Que Jesus atenda Por intercessão de Frei Galvão Que seus filhos larguem esse vício do álcool, da droga Do álcool principalmente, que é o caso aqui É o caso, tem muitos casos, né E a gente ainda sabe hoje que o álcool é mais fácil, né Hoje é muito mais fácil do que uma droga mais forte, né Mas Frei Galvão vai interceder E a senhora vai conseguir essa graça Pode ter certeza Peça com fé Eu peço ao Senhor Que nesta hora Seja meu intercessor Traga ao meu corpo O alívio a esta dor E a minha alma A luz do teu amor Oh, meu Frei Galvão Intercede por essa mãe querida Que pede Pede a cura do alcoolismo desses dois filhos Um no álcool, outro na droga Intercede, Frei Galvão Pede a Jesus que atenda essa mamãe Não só ela Todas as mães que nesse momento nos escutam pelo Brasil Ajuda Que esses filhos larguem do vício do álcool, da droga Possam voltar aos seus lares Serem carinhosos com a mãe Com suas esposas Serem amigo da família Que essa família volte a viver em paz Peça a mamãe querida Peça a Deus agora Coloque o joelho no chão Nesse momento Agora Ajoelhe aí Ajoelhe Feche os olhos e peça A intercessão de Frei Galvão Para que teu filho saia das drogas E do vício do álcool Ô padre Armênio querido Nos diga qual é o evangelho do dia de hoje O evangelho de hoje, dia 26 Hoje é um dia também de um santo Não muito conhecido do nosso povo Mas São Felipe Neri E tem uma igreja bonita dele Aqui no Parque São Lucas, na região Belém Dos padres do oratório E o primeiro padre lá, o padre Aldo Olha, se alguém fizesse também Um processo para ser santo Esse homem foi santo em vida Um abraço ao pessoal da Congregação Mariana Aí da Paróquia São Felipe Neri E o evangelho de hoje Um dos discípulos chega para Jesus E fala assim Olha, nós largamos tudo para te seguir O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus fala Vocês vão ganhar Cem vezes mais Daquilo que está reservado Para aqueles que seguem O caminho de Jesus O caminho é árduo É difícil Mas a recompensa é grande Mas ele diz Só que se você quiser ser o primeiro Você será o último É sendo na humildade E na realização da vontade de Deus Que a gente consegue a grande recompensa Da vida eterna Que nesse momento Na humildade Peça a Jesus Por intercessão de Frei Galvão Que Que Jesus tire O álcool e a droga Do teu lar Pode ser o teu marido Pode ser teu filho Ou tua filha até Hoje em dia as mulheres Estão bebendo Às vezes mais que homens É ou não é verdade? Você sacudiu a cabeça Que sim Você sabe que sim Muitas mulheres no alcoolismo Mulheres alcoólatras Não é bonito Nem homem Nem mulher Peça a Deus Peça a Jesus Ô Frei Galvão Atende essa família Que me ouve aqui agora Ô meu Frei Agora Eu peço ao Senhor Frei Galvão Que nessa hora Seja meu intercessor Frei Galvão Querido Atende essa família Vamos ouvir um recadinho dela Da Marília Gabriela Nosso corpo é uma verdadeira máquina E o combustível São os nutrientes Por isso é tão importante Alimentar-se bem Mas como nem sempre Isso é possível Eu apresento a linha De vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir A falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer A linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa Escreva por Mosteiro da Luz Peça as pílulas de Frei Galvão E a novena Faça com fé Com amor As irmãzinhas ficam felizes Quando recebem cartas Pedindo a novena Pedindo as pílulas Elas te enviam E você é em casa Reze com fé Peça a Jesus Peça a intercessão De Frei Galvão Ele é nosso primeiro Santo brasileiro Eu creio nisso Eu ando segurando Na mão de Jesus Cristo O homem de Nazaré É de um lado E na outra Do Frei Galvão E ao lado Do Padre Armênio E estou aqui Vou completar 70 anos de idade E estou me sentindo bem É a fé que me move É a fé que me deixa Seguir em frente Desperte a sua fé Nessa madrugada E na tua casa Tenha fé Creia em Jesus Creia que Frei Galvão Te atende E tua graça Vai ser alcançada Padre Armênio Querido É final do programa E sempre o Brasil Espera uma benção A benção de Frei Galvão Então vamos dar a benção De Frei Galvão E também hoje pedir A intercessão De São Felipe Neri Pela nossa família Pela nossa saúde E pelos nossos problemas Que desça sobre nós Pela intercessão Desses dois santos A benção do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Sou devoto de Frei Galvão Sou devoto de Frei Galvão Jesus Cristo vai me atender Pela sua intercessão Tenha fé Jesus te atende Por intercessão dele O primeiro santo brasileiro Santo Antônio de Santana Galvão Aqui Do meu lado e do Padre Armênio O Padre Armênio querido O Brasil inteiro Me espera Espera no final do programa Que o Senhor nos convide Então vamos olhar a imagem Do Frei Galvão Levantar a mão E dizer juntos A benção Frei Galvão Cristo vai me atender Pela sua intercessão